O dia um gabo me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi embora Entre bradas escutadas Ele dizia assim para a sua amada Uma canção Que dizia assim Você que não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim Me sobe, me jove, me jove E me jove, me jove E me jove, me jove E eu que me vo, que me vo, me vo Que me vo, me vo Que me vo, toda vez que me deixe no rum Não concorda, não concorda Não concorda, não concorda Me freia, me tu mais que não vou Com a popora, popou Com a popora, não zela Que me vo, toda vez que me deixe no rum E o gabo me falou Que a mulher que ele tanto amou Com a popou foi embora E ele está desescutadas Ele dizia assim para a sua amada Uma canção Que, 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 que E dizia assim Consegui nunca vou, nunca vou, nunca vou Nunca vou, nunca vou Nunca gostou de mim E só me beijou, me beijou, me beijou Me beijou, me beijou, me beijou E eu que te fumo, que te fumo, que te fumo Que te fumo, que te fumo, que te fumo Que te futuramente me deixe no cu No concurso de freira Nasce uma fruta, uma popô, uma popô Uma popô da dozela Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou parar? O sim, eu tenho paciência de esperar E não é que eu sei, filho, onde é que eu vou morar? E não é que eu sei, filho, onde é que eu vou morar? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não é que eu vou morar? Você tem, você tem que me dar o coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não é que eu vou morar? Você tem, você tem que me dar o coração Oh, meu bem, não é que eu vou morar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou parar? O sim, eu tenho paciência de esperar E não é que eu sei, filho, onde é que eu vou morar? E não é que eu sei, filho, onde é que eu vou morar? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não fale assim comigo, não Você tem, você tem que me dar o coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não fale assim comigo, não Você tem, você tem que me dar o coração Você tem que me dar o coração Oh, eu quero o coração Se você fosse sincera Oh, 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 aurora Veja só o que era A aurora Se você fosse sincera A aurora Veja só o que era A aurora Se você fosse sincera A aurora Veja só o que era A aurora Se você fosse sincera A aurora Veja só o que era A aurora Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Mossa Nova? Será que ele é Salomé? Parece que é grande e alto Mas isso eu não sei se ele é Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Mossa Nova? Será que ele é Salomé? Parece que é grande e alto Mas isso eu não sei se ele é Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Mossa Nova? Será que ele é Mossa Nova? Hilari, lari, 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 iê Oh, oh, oh É a turma do Brejinho Que está dando seu alô Hilari, lari, iê Oh, oh, oh Hilari, lari, iê Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, iê Oh, oh, oh É a turma do Brejinho Que está dando seu alô Quero vir, bora! Passa o barulho! Bora, bora! Tá na hora, tá na hora Tá na hora de dançar Bola, bola, palmas, palmas Bola e bola, os separar Dá um passo, bate pra frente E o Brejinho vem pra trás Quem quiser dançar com a gente Pode vir, não quero ir mais Hilari, lari, iê Oh, oh, oh Hilari, lari, iê Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, iê Oh, oh, oh É a turma do Brejinho Que está dando seu alô Hilari, lari, iê Oh, oh, oh Hilari, lari, iê Vem, 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 vem Oh, oh, oh Lari, 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 iê Oh, oh, oh É a turma do Brejinho Que está dando seu alô Mas eu consigo Mas não se amar em silêncio Só assim não tem jeito Só assim não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo Vou te amar nesse segredo Nesse segredo Quando você passa tantas vezes eu penso em dizer Oi, oi, vou louco para amar você Quando você passa tantas vezes eu quero lhe falar Oi, oi, estou tudo bem a dançar Quando você chega tantas vezes eu quero lhe chamar assim Oi, oi, quero que você fechou a fim Quando a língua desce um tenso e grita Oi, oi, não posso querer te amar Mas não consigo mais não se amar em silêncio Só assim não tem jeito Só assim não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo Vou te amar nesse segredo Nesse segredo Mas não consigo mais não se amar em silêncio Só assim não tem jeito Só assim não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo Vou te amar nesse segredo Nesse segredo Bora, bora Dá cá um beijo Dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Não sejas louca Dá cá um beijo Na tua boca Dá cá um beijo Dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Não sejas louca Dá cá um beijo Da tua boca Vou me confessar naquela caperinha O que eu lhe só falei Ninguém, a minha, ninguém, a minha, ninguém, a minha, não O que eu lhe só falei na minha compreensão Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Eu nunca pensei, eu nunca pensava Que era só dela que eu tanto gostava Que eu tanto gostava, que eu tanto gostei Foi por causa dela que eu me convenci Dá cá um beijo, dá cá na cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo na tua boca Dá cá um beijo, dá cá na cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo na tua boca Dá cá um beijo, dá cá na cá, dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo, dá cá na cá, dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca. Tristeza, por favor, vá embora, é minha alma que chora, está a ver o seu fim. Tristeza, por favor, vá embora, é minha alma que chora, está a ver o seu fim. Vejo meu coração a sua moradia, já retinto mais um tempo em nada. Quero botar aquela vida de alegria, venerá-te todo o seu mar. Vejo meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar Quero voltar pela vida de alegria, eu de novo vou salvar Quero voltar pela vida de alegria, eu de novo vou salvar Quero voltar pela vida de alegria, eu de novo vou salvar Tristeza, por favor vai embora, é minha alma que chora Tristeza, por favor vai embora, é minha alma que chora Tristeza, por favor vai embora, é minha alma que chora Vejo meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar Quero voltar pela vida de alegria, eu de novo vou salvar Vejo meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar Quero voltar pela vida de alegria, eu de novo vou salvar Vou larada, lerada, lerada, lerada Erμ Chang expiration Samba, samba, samba! Música Que eu te vou chamar O meu crer Oh, inocente Fiz-me sofrer Por ser diferente E é por amor Imagino sofrer-me na vida Quantas vezes fica a dor Por ter uma esperança perdida Quantas vezes fica a dor Por ter uma esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher a que se deve amar Fica-se à espera de um amor de nascer De outra cidade não vai chegar Não há verdadeiro em seu coração Não aceita o seu motivo ao celebrar Há feiras mortas, caíres do chão Com pena de si ouve, portanto, penar Música 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 És forte, choras, e também rios Tu me adoras, queres ver com mim E és minha mãe, que mora também mulher Eu quero saber esse amar tão bem Não és uma mulher qualquer Saber esse amar tão bem Não és uma mulher qualquer Quando o homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se veia para amar E que saia a espera de um mundo de nascer Viva a felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há céu azul que possa brilhar Há pelas mortes caídas pelo chão Com o bem-não de si homem, portanto, penar O meu querer, o inocente Fiz-me sofrer por cima em frente E é por amor que nasce sozinha na vida Quantas vezes fica a dor contigo esperança perdida Quantas vezes fica a dor contigo esperança perdida Quando o homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se veia para amar E que saia a espera de um mundo de nascer Viva a felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há céu azul que possa brilhar Há pelas mortes caídas pelo chão Com o bem-não de si homem, portanto, penar Quando o homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se veia para amar E que saia a espera de um mundo de nascer Viva a felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há céu azul que possa brilhar Há pelas mortes caídas pelo chão Com o bem-não de si homem, portanto, penar